Este programa tem o apoio da Xamir Opticals. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Xamir lançou as lentes Xamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Xamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Xamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em xamir.pt Aumentou cerca de 80% o número de crianças nascidas de mães com mais de 40 anos só na última década. O número de bebés que nasceram de pais que não vivem juntos ou não são casados também aumentou. E este é o tema do Porque Se Não É Resposta de hoje. Olá, Eduardo. Boa tarde. Olá, Gedito. Ora, os especialistas apontam aqui mudanças de vária ordem, mas nomeadamente no mercado de trabalho, mas também nas técnicas científicas de procriação medicamente assistida. Isto significa que cada vez mais mães organizam a sua vida independente da biologia. Hoje em dia, de certa maneira, sim. Depois a adolescência acaba cada vez mais tarde. Pois é, pois é. Se nós fizermos as contas aos nossos filhos, que entretanto terminaram uma formação superior, por hipótese, e entraram no mercado de trabalho, entre entrarem no mercado de trabalho e terem autonomia financeira, terem uma casa às vezes, vai a uma distância tão grande que quando começam a estabilizar, mal se dá a conta, estão nos 35. E, portanto, em muitas situações, é nessas alturas que os pais ponderam numa gravidez, até porque depois, como muitas mulheres dizem, o relógio biológico começa a marcar uma espécie de contagem decrescente. Mas a verdade é que é uma mudança profunda, muito profunda mesmo, muito profunda. Há 10, 20 anos atrás, as grávidas com mais de 35 anos eram vistas como casos potencialmente de maior risco. Não quer dizer que os riscos não existam, mas, felizmente, a obstetrícia tem... Evoluído em isso? Tanto, mas evoluiu tanto, tanto, tanto. De facto, as pessoas sentem-se aconchegadas e seguras no sentido de terem bebés. E eu acho bonito que, de facto, possam fazê-lo mais tarde. Às vezes as pessoas perguntam e mais tarde significa mais experiência ou não? E eu acho que não, porque quando nós somos pais pela primeira vez, ou mães pela primeira vez... É sempre a primeira vez, não é? É sempre a primeira vez. E às vezes chega a ser mais difícil, porque nós temos a ideia de que já dominamos tantas coisas e parecemos saber tantas coisas... Que o choque com a realidade é maior. É tão grande. Às vezes é louco na maternidade, não é? É louco na própria maternidade, quando, de repente, uma pessoa se apercebe que isto de amamentar não é um equipamento de base, ou não é uma coisa tão intuitiva, como às vezes todos nós vamos dizer por aí, e que sossegar um bebê também não é. E, portanto, os pais vivem aqueles dilemas típicos de uma primeira gravidez, sendo mais crescidos, sem dúvida. Mas é muito curioso observar como o mundo tem vindo a mudar agora. Bom, estas gravidezes todas, já perto dos 40, às vezes depois dos 40, permitem-nos imaginar que as famílias vão tendo cada vez mais um filho, muitas vezes, enfim, dois, dificilmente mais do que isso. E nós estamos a falar, muitas vezes, de uma classe média que tem mais diferenciação social, financeira e tudo mais. E lá está. Eu acho que não se entende muito bem como é que a crise de natalidade não é um problema que nos leva a discutir de todos de uma forma muito séria, mas, pelos vistos, não é. O que é importante é que os pais vão definindo uma outra regra e damos conta disto. que são pais cada vez mais tarde e que não sentem necessário terem um vínculo, seja religioso ou seja civil, no sentido de se casarem para desistirem de ter filhos, o que é muito bonito, porque as crianças acham que os pais começam a ser pais quando têm um bebê e, portanto, se calhar elas veem melhor as coisas do que, por vezes, nós. E depois, além desta questão, normalmente falávamos de pais solteiros ou pais que vivem juntos, mas não são casados. Agora, há outra coisa, que eu, aliás, não conhecia o nome, mas falam-se em bebês dos solitaristas, ou seja, são casal quando tiveram a criança, mas dispensam a coabitação. Sim. E isto tem a ver com o facto de haver mais recursos a técnicas de procriação medicamente assistida por mulheres solteiras, sozinhas. Também. Também, Julito. Sem dúvida, também. E depois também tem a ver com outro pormenor, que era uma realidade que não era tão vulgar assim há meia dúzia de anos, mas que passou a ser mais frequente. A taxa de separação no contexto de uma gravidez ou do primeiro ano de bebês escalou por ali acima. Porquê? Há-vos dito, porque muitas vezes nós, quando as mães, sobretudo, devo reconhecer que sobretudo, as mães podem ter uma ou outra reticência em relação ao pai do bebê, mas, de facto, a qualidade, a qualidade humana, às vezes também, do lado desempoeirado, pragmático, afirmativo, protetor, que às vezes procuram num pai, não é bem aquilo que, de facto, acabam por ter e ficam, às vezes, tão decepcionadas que não aguardam por mais tempo nenhum e assumem aquela separação, às vezes, da parte do pai. Às vezes, têm um carinho mais a ver com a maneira como se sente excluído daquela relação com o bebê ou, às vezes, se sente quase como se fosse ali uma espécie de invejazinha pela relação que aquele bebê tem com a mãe, como se, no fundo, lhe viesse roubar o colo ao lugar. Mas, de facto, é muito frequente e é muito frequente. Também se desiste com mais facilidade, agora, às primeiras dificuldades do bebê? Não sei se desiste. Porventura, também. O que todos nós sabemos é que, se calhar, há uns tempos atrás era mais ou menos comum que, quando havia uma gravidez acidental, quantas vezes as pessoas se casavam porque entendiam que isso era o passo adequado para assumirem aquela gravidez, às vezes, literalmente acidental. Hoje, eu acho muito bem que não se sintam obrigados a fazê-lo, mas, de facto, eu também percebo que o bebê exige muito, 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 muito e nem sempre os pais e as mães têm toda a capacidade para corresponder àquilo que o bebê exige e, nessas circunstâncias, aquilo que eram fissurazinhas num casal, às vezes, enfim, já são fraturas que ficam mais à vista e que levam a que, depois, esta realidade se torne mais frequente. Além do primeiro filho ser adiado, também o segundo filho. Esse, necessariamente, não é depois do primeiro. E já fica muito mais perto dos 41, 42, destes 43. Inevitavelmente que uma gravidez é sempre uma gravidez de maior risco e eu não vejo isso como uma fatalidade, pelo contrário. Eu entendo que, curiosamente, a partir dos 34, 35, felizmente, as grávidas são muitíssimo monitorizadas e, portanto, tudo aquilo que podia ser uma surpresa, tomando em consideração o risco, deixa disso ser. Mas, claro, é verdade, exatamente como diz, depois as probabilidades de terem um segundo filho já ficam ali um bocadinho mais tremidas e, portanto, nestas circunstâncias chegamos sempre àquele patamar que é muito frequente, muito, nos pais portugueses, quando dizem eu tenho um filho ou tenho dois, mas gostava de ter mais outros, só que os filhos são muito caros também ou já não vamos muito a tempo ou já não estamos com muita disponibilidade para correr riscos e, portanto, encolhem-se e protegem-se de qualquer eventualidade às vezes de uma surpresa mais inquietante que possam ter e, portanto, evitam muitas, muitas vezes ir ao segundo filho. Ora, nós ficamos por aqui, amanhã vamos a mais um Porque se não é resposta com outro tema. Até lá, escreva-nos para eduartes.com e ouça-nos nas plataformas de streaming habituais ou então mesmo no site do Observador. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã. Um abraço grande, e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.